A batalha é tudo igual, hein? Quem tem boca, fala o que quer. Você que tá vindo pra Salvador do Carnaval, se organize pra caprichar no look, hein? E hoje eu, manhinha, tô aqui no TVZ de verão, juntamente com ela e apacar a Lore. E aí, meu povo? Manhã chamou eu vim, viu? Você que não viesse, não. Ave Maria, eu chego de graça, porque hoje aqui é beleza e beleza. Eu quero saber quais são as customizações que o povo mais tá usando. Menino, tem várias, viu? Tem gosto com renda. Renda? Pranchas. Você pode usar brilho. E aí dá pra fazer vestido, dá pra fazer saia, dá pra fazer um monte de coisa. E vinha, pra quem gosta de dançar, qual é o modelinho assim mais bonito, elegante, que também fique, né? A gente tem que buscar o que é bonito com conforto. Seu look aí tá ótimo, porque você dança pro lado, dança pro outro, o vento passa e você tá no lugar. Vou ter um shortinho, tênis, pra bem carnaval, ó. Eu sei que eu vou, hein? Tá tudo ótimo. Oi, Lore. Você sabe que meu filho Júnior, Ave Maria, é a consumição em minha vida, não é? O menino, na idade de tal, os blocos todos se atualizando e ele usando aqueles abadados antigamente de 1900 e lavar e fumaça. Tem que atualizar. É, porque o homem também pode usar uma coisa mais elegante, né? Despojada bonitinha. Eu te corto aqui, ó, minha filha, corta aqui. Ou então lasca aqui na lateral e parece que vai ficar nu já. Mas não é dar mal trapilho, não, né? Vai mostrar o shape, entendeu? O que é shape? O shape é um negócio que ele se malha, 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 pra ficar tudo em dia pro carnaval. Chama de shape? É, bota a Júnior assim. De shape? Ele já é pra frente com o negócio de shape, daqui a pouco minha porta tá cheia de neto e eu, minha filha, não sou a banda Mirim do Holodun. Durma com um barulho desse. Eu gostei, viu que você ia aproveitar a blusinha que você tava. Tem um negócio aqui, zoa funk, tá vendo? Zoa funk, tá vendo? Gente, eu gostei. Aqui a porta também é? Ciganinha. Ciganinha que chama, é? Como é o nome da minha? Da Frente Única. Frente Única? É. Igual a mim. E próprio, exclusividade minha mesma. Olha, minha gente, eu vou chamar aqui agora Iris, que é responsável por arrasar no carnaval. Olha ela. Olha ela aqui. Maravilhosa. Eu quero saber o que é que tá se mais se usando no verão, no carnaval. Eu quero sair empoderada. Minha filha, se você quiser sair empoderada, você vai ter que usar o cropped. E aí você faz umas interferências com um pouco de renda, um pouco de transparência. Mostra a barriga, é? Se você quiser. Se você não quiser, você cobre aqui a barriga. Mostra, né? Sim. Ah, então também vou mostrar a minha, minha filha, porque agora eu aprendi um negócio novo, sabe o que é? Não. Cheguei. Eu tava conversando aqui com o Lori, não foi Lori? É. Eu queria o filho Júnior, filho, que é uma benção da minha vida, que eu não posso falar mal de meu filho, que saiu da minha barriga, eu que parei. Não sabe se arrumar pra carnaval. Aí eu queria que você me ajudasse, né, a fazer assim uma customização bacana pra menino estiloso. O que a gente pode fazer pros meninos é fazer um decote cavado aqui. Mostra o chefe. Eu disse. Uma cava mais profunda. Aí eu quero que você cave um pouquinho pra ele. E é, menina. Veja, Nossa Senhora. Pronto, aí então o Júnior pode vestir uma coisa assim, né? Bem cavadinha na lateral. Ai, meu Deus do céu! Filho! Ai, mãe, tá aqui com a Beliê de Íris e fez aqui uma camiseta linda pra você. Ai! Não vai sair na pipoca. Bora pular de camisa, customizada. Oh, que emoção! Se tem uma coisa que baiano é religioso, e aqui tem de tudo, viu? É mãe de santo fazendo reja na igreja, é evangélico tomando banho de folha, católico colocando flor pra ir manchar. Que sinal da cruz! Não é tanta igreja que tem aqui. É tanta igreja que você sai o dia todo. Ai, ai, ai! Se cruzando de um jeito. É fé, viu, baiano? Minha caça, espótica. Você tá pedindo o que aqui? O que que eu estou pedindo aqui? Muito axé. Muita saúde. Saúde, coragem e força. Menina, o senhor do Bonfim virou Réveillon, foi? Virou. Como é que tá, meu filho? Minha benção é bom e eu gosto, viu? Ó, e tem idade pra ser minha sobrinha, mas minha caça, são daqui? Não, de Recife. Vieram pro senhor do Bonfim fazer a promessa. Mas senhor do Bonfim cura tudo. Fez o que de promessa? Dimos saúde aí, proteção pra criançada, pra família inteira. E um amor maravilhoso pra minha vida. Aí eu quero saber se é fita do Bonfim ou se é bom. Tem uma coisa que acontece aqui na igreja do nosso senhor do Bonfim, é mistura de bênção. Baiano não pode sentir nada que vai ali, ó, amarrando a fitinha do Bonfim e fazendo a fica. Minha caça, que tanta fita do Bonfim é essa? É, tem que aproveitar pra fazer um monte de pedido. Aí tem o que? Carro, carro, casa, o que mais? Mega-sena. Até Mega-sena? Se ligue no ritual da promessa. Compre sua fitinha do Bonfim, é barata, dedica-se em ágio, viu? Amarre no punho, olha, dê três voltas, segure bem, aperte, faça sua reza, aí pronto. Tem que esperar, porque seus desejos de uma hora vão se realizar. Eu consegui até minha casa. Estava escondendo o que aí a fita do Bonfim foi? Claro, não, eu tava fazendo logo uma postagem pra mostrar pra todos os paulistas onde estou. Ah, então quer dizer que depois da promessa tem que fazer o post? Ah, tem que fazer o post, tem que fazer valer. Tem que ter a promessa aí ligada na rede social. Pra quem tá de lá, se juntar com a nossa energia, pensamento positivo, que isso valer pra todo mundo. Agora eu vou amarrar essa fitinha aqui, ó, tudo de vez no portão, que é pra fazer um pedido pra Juno passar no Enem, que eu não aguento mais. O menino rápido maior de idade até hoje não fez um estágio? Licença, você pode voltar? Nessa Sagrada Colina... Volte a... Você tá achando que eu tô muito pálida? Olha essa cor. Olha pra aqui, ó. Olha. Olha pra mim. Olhou? Não tem bronze, né? Mas não tem nada, não. Eu não me chamo manhinha diretamente da Bahia se eu não sair aqui dessa praia hoje com a cor do verão. Ah, TVZ. Vamos ver com quanto de pau se faz uma canoa. Menina, eu estou impactada. Porque disse que aqui na Bahia agora o povo tá usando Dendê pra se bronzear. Que história é essa? Não tô sabendo ainda não, mas se a moda pega eu tenho que colocar pra ficar bem morelinha, bem bonitinha, bem, 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 bem gostosinha. Menina, me conte esse negócio aí direito. Quer dizer que você quer virar carajé? Pode ser pra ficar morelinha, né? Ou preta mesmo. Sim, Mari, imagina quando a chava tapar. Vai fazer tudo no conjunto pra ficar perfeita. É o tabuleiro. Só não posso virar porinho de estudante. Oi. É... Mente em Bahia. É... What's your name? Mirko. Bronze. Alô? É... Muito pink. Xiii. Mas é um protetor. Olha pra aí como você tá, essa brancura. Não é protetor que... Tem que se protetecte. Esse daqui entendeu, viu? Você entenda também. E vem pra Bahia, né? Yeah! Ei! Eu sou. Vou ali fazer uma surpresa, né? Pra saber como é que as meninas tão se bronzeando por causa de adolescente. Tenho que saber. Olá, minha gente. Olá. Tudo bom? Uh! Misericórdia. Minha casa. Vocês já fizeram assim algumas loucuras pra bronzear assim? Rapaz, eu não, porque eu sou muito branquinha. Então é só protetor. É protetor. Se eu lhe contar que tem gente aqui em Salvador que passa a ser de entender pra se bronzear, você acredita? Sim, minha avó passava de refrigerante pra tomar sol. Ah, mas ela achava que era o que? Ceia de Natal, ué? Sei não. Pergunta a ela. E nem? Eu quero o futebol com sua avó, disse que tem uma língua aí. Filateira. Ah, minha comadre, eu acho que hoje eu acordei com mudança de signo. Acordei virginiana, viu? Porque eu só saio daqui quando eu encontrar a marquinha perfeita. Vem cá, minha filha. Você tá bronzeada? Tô bronzeada. Ah, e usa o que assim pra se bronzear? Fita isolante. Menina, tá bronzeada mesmo? Bronzeadíssima. É mole? Descobri meu segredo. Descobri. Vem cá. Como é esse negócio agora da fita isolante? Ai, minha filha, é maravilhoso. Você botou a fitinha, ficou no sol, bota no produtinho, você fica com a marquinha perfeita. Tem um truque que eu vou lhe ensinar que você vai ficar passada. Fita isolante, conhece? Já ouvi falar, mas nunca usei. Ah, pare de fazer inocente, que você sabe que é ligeiro, né? Não é nada vulgar, porque você coloca, colou e já sai na cor do verão. Bora botar? Não. Como é que dá um não assim na cara da tia? Não, só o original. Prefiro o método tradicional. Hum, tá vendo? Não vou mais parar, cê vai aguentar. Eu agora vou dar uma paradinha, né? Dar um pause, porque eu também sou filha de Deus. Tenho que me bronzear. Por aqui, minha filha. Vai malandra. Eu tá louco, eu tô brincando com o bumbum. Hum, hum, hum. Ei, ei. Ah, minha cubada, eu estou avexada, viu? Estou retada da vida. Não quero mais saber de homem. Menina tava passando ali pela rua de cima. O menino me deu um psiu que o que era pra ser um elogio. Parecia que ela tava puxando uma carroça de boi. Ah, estou empoderada. Meu negócio agora é sororidade, entendeu? Reunião de mulheres, isso mesmo. E maninha, diretamente aqui da Bahia, repórter oficial do TVZ Verão Multishow, está mais feminista do que nunca. Eu gosto de um bom fuxico, mas agora o assunto é empoderamento. E eu quero saber aqui das minhas sobrinhas da Didá, o que que faz assim? Qual o sentimento que se tem ao tocar numa banda só de mulheres? Olha, mãe, a sensação é de tá tocando no lugar mais poderoso do mundo. É o lugar do útero, é o lugar do amor, é o lugar da criação. É o lugar onde a gente dá vida por quem a gente ama, pelo que a gente acredita. Então, o espaço de mulher e tambor é o espaço de romper o universo. E na bateria, tem uma ordem, tem uma... Como essa sequência assim, feminina, difere alguma coisa? Tem uma potencialidade mais forte? Tem. É mais bonito, não é não, mãe? É mais bonito. Tem uma plástica, a Didá acabou criando uma plástica que é de mulheres com tambor. A gente não reproduz do jeito macho, né, de tocar. Não tem essa preocupação de mostrar virilidade, que eu sou mais poderoso. A gente alinha coreografias de dança afro com toda a matemática que é tocar um tambor. O que a gente tem notado é que nós estamos influenciando o modo dos homens tocar. Oi! Então, hoje, os homens se permitem mais sinuosidade, circularidade, sensualidade, porque a Didá existe. Isso é fantástico. É a prova que homens e mulheres estão pra somar mesmo. E tem que saber que os homens têm que tomar bem essas mulheres porque é quem paria o mundo, minha filha. A mulher não fez a revolução, não. É a revolução. Ah, me deixei. Tá vendo esse tantão de mulher maravilhosa? Eu também sou uma delas. Vai tentar! Vai tentar!